Tem um rapaz que eu sigo chamado Leandro Twin, ele produz conteúdo desde 2011 e ele é um cara que ele entrou, olha só como é que foi a transição do cara, ele entrou, e aí eu nunca perguntei isso pra ele, mas a minha visão que eu consegui ver é pela evolução dele, ele entrou no YouTube e ele, cara, produzia conteúdo sobre musculação, e aí ele falava de diversos assuntos, desde como treinar, o que tomar, como se alimentar, então ele abordava todo esse nicho sobre hipertrofia muscular, e eu acompanhava ele porque na época foi quando eu comecei a conhecer a academia, toda essa parada toda, e de lá pra cá ele só jogava o jogo, e aí no início ele jogava o jogo do YouTuber mesmo, que é monetizar as visualizações, é fazer parceria com loja de suplementos pra poder ganhar o suplemento também, às vezes, ganhar uma grana por fora E rapidão, Anê, só pra galera entender, ele nem começou no YouTube, ele começou a produzir conteúdo no fórum hipertrofia, eu acompanhava também, era, era, gente, a galera que começou a produzir conteúdo, começou a produzir em fórum, em blog, tem muita gente que é das antigas mesmo, e depois que veio o YouTube Ah, eu não sei, essa época aí, eu mal acessava a internet Ah, YouTube se popularizou, vou olhar aqui no Google, a história do YouTube, maior plataforma 12, 13, 14, 15, tem uns 15 anos já o YouTube, cara, então, pô, mas o YouTube se popularizou pra mim, pelo menos, eu conheci o YouTube, foi em 2005, cara, que eu conheci o YouTube assim, de fato, porque, pô, a plataforma mesmo sendo criada antes, não tinha muito vídeo lá, né, e quem que tinha coragem de gravar vídeo, ou melhor, antes disso, quem que tinha câmera naquela época pra gravar vídeo, né, o Leandro Twin mesmo, se você for olhar os vídeos dele antigos, você vai ver que, cara, chega a tela é quadrada assim, ó, dos vídeos, porque não tinha Full HD, não tinha HD, não tinha Full HD na época ainda, era aquela formato SD, então, tipo, olha o longo prazo, e aí ele transitou desse criador de conteúdo, que a gente já citou aqui, para infoprodutor barra criador de conteúdo, então, hoje ele tem um curso, né, ele vende curso lá, de musculação, pra essa consultoria, mas tudo isso na internet, tudo isso, cara, porque ele foi lá produzido conteúdo, entendeu, e aí a pessoa pode falar, ah, mas aí é fácil, porque ele tá desde o começo, cara, fácil, caramba, o cara tá desde o começo, olha o tanto de tempo que esse cara tá produzindo conteúdo, brother, e as pessoas, às vezes, querem resultado com um mês, sabe, querem resultado com um mês, a gente tá muito na era das pessoas que querem tudo rápido, meu, a gente já falou isso em podcast passados, um restaurante, pra ele poder te dar lucro, se você construir um restaurante, botar pra funcionar, é dois, três anos, brother, é dois, três anos, no mercado digital, você não precisa disso tudo, mas também não vai ser em um mês, né, então, cara, produz um conteúdo, cria uma estratégia legal, cara, compra alguns custos, mas também saiba quais custos comprar, né, pra você poder já encurtar esse tempo, encurtar esse caminho, tá bom, e aí uma coisa muito boa é você consumir o conteúdo gratuito das pessoas, que aí você vai ver se realmente faz sentido pra você ou não, já é um norte muito bom pra saber se aquele produto pode te ajudar ou não, e trabalha em cima disso, né, mas não espere, tipo, da noite pro dia, em um mês, em dois meses, é um trabalho de longo prazo, mas eu digo, cara, quanto mais longo prazo você ficar, mais você fica, mais você se instala lá o seu espaço, mais você toma aquele espaço pra você, né, hoje todo mundo, cara, imagina o quanto tempo que o cara tá produzindo conteúdo? Quantas pessoas não conhecem esse cara? Eu não, é difícil uma pessoa que dá musculação, que tenha pelo menos uns 3 anos aí, que não conhece um Leandro Twin, que nunca tem esbarrado num vídeo do Leandro Twin, sacou? Eu acho massa. Sardinha dessa galera, então, porque os caras produzem conteúdo há muito tempo, e é isso galera, você vai deixando a sua marca, vai deixando as suas, as pistas ali, né, você vai deixando os seus, o blueprint, enfim, e você vai deixando isso na internet, vai deixando isso na internet, então é longo prazo, é longo prazo, mas cara, vale muito a pena você ser um produtor de conteúdo, porque te diferencia do mapa do mercado, que entra e não sabe nem o que que tá fazendo. É, eu acho massa dele, eu até assustei aqui, eu fui entrar, ele tem 1 milhão e 420 mil inscritos, e ô Ney, eu lembro, cara, eu posso tá errado, mas eu acho que um ano, no máximo dois anos atrás, ele tinha 600 mil inscritos, eu lembro disso, é, e aí, o que que eu acho que, o que que eu acho que representa isso aqui? Eu também acho. É, é igual investimento, acho que igual investimento, é um juros composto, sabe, porque ele começou, cara, os primeiros 100 mil foram impossíveis de conseguir, foram assim, ele deve ter levado, tipo, se ele tá lá, quanto tempo você falou, 9 anos, ele deve ter levado 5 anos pra fazer isso, sei lá. Pra você ter ideia, eu acho que ele, eu acho não, ele já fazia conteúdo antes de mim, aí eu entrei, comecei a fazer conteúdo, eu acho que eu bati 100 mil primeiro que ele, porque meu conteúdo era muito mais, porque meu conteúdo era muito mais fácil de consumir, só que eu parei de consumir, parei de produzir conteúdo lá, eu não quis mais, e ele continuou, hoje meu canal tá com 100 mil ainda, porque eu nunca mais mexi, tem anos, sei lá, uns 8 anos que eu não mexo, e ele continuou, hoje ele tem um milhão, né. Não, e qual que é o lance dele aqui, que é diferente do seu? Você produzir um conteúdo mais de humor naquele canal, né, então assim, pra você monetizar em cima disso, era diferente, agora ele não, ele produziu conteúdo, e eu acho massa que eu vejo vários vídeos dele, e ele já cria até um movimento, assim, a maioria dos vídeos dele, ele tá falando de um tema, e aí surge alguma coisa que ele já falou em outro vídeo, então ele fala assim, ah, procura aí, Leandro Twin mais tema, então tipo, põe Leandro Twin, e o que você quer saber, cara, qualquer coisa de musculação que você colocar, é uma enciclopédia, né, cara, sobre o assunto, isso que foda. É uma enciclopédia, virou uma enciclopédia, você coloca Leandro Twin, o que você quiser de musculação, você vai achar, velho, é assim, se você não achar, provavelmente mês que vem ele vai fazer, então assim, é muito, isso é muito sinistro, que ele cria um movimento, ele educou, ele tá educando, porque isso já entrou na minha mente, se eu quiser precisar alguma coisa, eu posso botar o nome dele lá, então assim, isso é uma coisa que, pra ele conseguir fazer isso a um longo prazo sinistro, só que ele conseguiu sem novelinha, sem treta na internet, sem nada, e sabe o que eu fico olhando pra ele hoje e falo assim, pô, por que que esse cara não tá vendendo curso ainda, e ele tá vendendo, mas ele tá vendendo no orgânico, um curso de suplementação, mas ele tem um potencial pra vender muita coisa. Gabriel, tem gente no orgânico, óbvio que se botasse um tráfego ali com uma estratégiazinha fechadinha bonitinha, ia vender muito mais, mas cara, a galera que é criadora, velho, eles têm essa liberdade, é isso que eu tô falando, é liberdade, meu, você não fica dependendo de quantidade de lead, de preço de lead, saca, você, meu, você vai lá e faz o teu, né, e faz o teu, então pra galera aí que tem essa pegada criador, que acredita, ou é que acredita que, pô, se se esforçar também dá pra fazer, tá bom, e que quiser entrar nessa onda, é uma onda muito foda de surfar, né, tem gente que não tem essa pegada muito criador, e aí sim o cara tem que, pô, ele tem que pagar, a estratégia, existe a estratégia pro cara que não é o criadorzão lá boladão, que tem várias ideias, super criativo, que é o cara que é o do marketing básico, que é o cara que faz o nugget, impulsiona e tal, e tudo que a gente já faz e ensina, mas essa outra vertente, que cada vez fica mais clara pra mim, do criador, é muito foda, e esse surf orgânico é foda, te dá liberdade, a Lara também, Lara Nesteru, que eu não sei falar o sobrenome dela, eu não sei, mas eu acho que ela não faz no orgânico, não faz no pago, ela faz no orgânico também, ela surfa orgânico, tipo, como foda é isso, como foda é isso, você tem uma base lá de um milhão, sei lá quantas pessoas, você faz um lançamento e você faz um milhão, aí daqui dois meses você faz outro, faz mais um milhão.